Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Disfarçou pra não pegar o mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Oh, quantas vidas passaram E é tão forte o amor Que renascerá Pra vocês somos nós Luísa, bora em Deus Quem sabe canta comigo assim, ó Bora, Elson, bora Vanessa Vamos lá Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Disfarçou pra não pegar o mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo E que nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Alô, Henrique Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão E vou, quando as vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Somos nós A confundível pra vocês Alô Henrique Alô Henrique Boa noite Natália Delícia de Frango